Fala família, tudo bem com vocês? Você sabe o que é uma furadeira de base magnética? São equipamentos versáteis, de fácil transporte e com fixação por atração eletromagnética. Nesse vídeo eu vou apresentar os modelos de furadeira com base magnética da Merax e vou ensinar como fazer a utilização fazendo furo e rosca, mostrando para vocês o passo a passo da utilização. É uma furadeira horizontal com motor de 1000 watts 220 volts, com furos de diâmetro de 13 a 32 milímetros com fresa no ar, com rotação de 580 RPM e é uma ferramenta ideal para locais de difícil acesso e espaço limitado. Essa furadeira de base magnética faz furos com diâmetro de 13 a 60 milímetros com fresa anular e broca helicoidal. Vem com um motor de 1850 watts 220 volts e conta com duas rotações 260 e 460 RPM, com comando de reversão para confecção de roscas internas até M30. Essa furadeira de base magnética faz furos com diâmetro de 13 a 100 milímetros com fresa anular e broca helicoidal. Vem com um motor de 1800 watts 220 volts, possui quatro rotações sendo 82, 180, 245 e 535 RPM. Conta com comando de reversão para confecção de roscas internas até M42. Essa furadeira de base magnética faz furos com diâmetro de 13 até 45 milímetros com fresa anular ou broca helicoidal. Conta com um motor de 1200 watts e 220 volts com rotação variável de 0 a 350 RPM e vem com base magnética ajustável. Essa furadeira de base magnética faz furos com diâmetro de 2,5 a 50 milímetros com fresa anular ou broca helicoidal. Conta com um motor de 1700 watts 220 volts com velocidade variável para furação e seis velocidades para confecção de rosca interna até M20. Agora que vocês conheceram os modelos de furadeira com base magnética da Merax, é hora da gente aprender a como fazer a furação e rosca utilizando esse equipamento. Ao ligar a máquina na tomada, ela vai acender uma luz e vai acionar um aviso sonoro, mostrando que o equipamento está energizado. Por questão de segurança, se apertar para ligar, o motor não parte, porque ela precisa estar imantada por questão de segurança. Então eu aperto o botão, ela está imantada, agora eu posso apertar para ligar o motor. E no potenciômetro eu regulo a velocidade que eu quero para fazer o furo. Vou desligar. Ele emite um aviso sonoro. Para fazer rosca, eu aperto esse botão verde, ele acende essa luz e eu posso controlar aqui a velocidade que eu quero no potenciômetro até seis velocidades. Coloco na velocidade que eu quero e aperto liga. Ela automaticamente faz a rosca e volta para quebrar o cavaco, para ir tirando o cavaco. Quando finalizada, só desligar. Agora vamos fazer o furo na prática. Agora para fazer o furo, está com a base imantada, agora é hora de ligar o motor. Ela faz a lubrificação automática e vocês viram que furou uma chapa de 10 milímetros muito fácil. Fizemos o furo com uma fresa anular, porém você também pode utilizar uma broca helicoidal. Agora eu vou fazer a substituição para que a gente possa fazer agora a rosca. Esse equipamento tem o encaixe, que é o CM3, que é o Cone Morse 3. Essa furadeira faz rosca automática. Eu vou mostrar agora as regulagens dela para que ela faça esse procedimento. Eu vou descer até encostar na chapa, no furo. Aqui eu vou regular a espessura da chapa. Então eu vou colocar aqui a espessura da chapa aproximada. Aqui eu tenho uma tabela. Nós vamos fazer uma rosca M16. Então a rosca M16, ele me dá aqui a velocidade 5. Então eu venho nesse potenciômetro e giro. Deixo regulado na velocidade 5. Eu vou lubrificar o macho com óleo rosca corte. Vou colocar na função rosca M16 e vou ligar o motor. Totalmente automática. Ela pinta e agora ela vai sair. Vocês viram que esse equipamento furou bem rápido. Fez rosca bem legal aí automaticamente. Mas será que a base magnética funciona muito bem em outras posições? Agora eu vou fazer um furo. Ela está fixada na vertical e nós vamos fazer um furo aqui na horizontal. Lembrando que esse equipamento, ela está aqui ó, imantada. Então a base magnética dela está fixa nessa chapa. É só isso que está segurando ela. Então vou fazer para mostrar a eficiência da base eletromagnética. Lembrando que o correto é se colocar uma cinta de proteção. Porque aqui ela está imantada, ela está energizada. E se acabar a energia na hora que estiver trabalhando, com certeza o equipamento vai cair. Então por questões de segurança deve-se usar a cinta. Não vou colocar a cinta para vocês verem que o furo vai ser feito exatamente com ela imantada. Sem nada segurando ela. Vale lembrar que nessa posição não dá para usar o reservatório para fazer a lubrificação automática. Então nós temos que fazer a lubrificação manual. Então nós temos que fazer a lubrificação manual. Eu furei sem a cinta, mas o ideal é colocar a cinta que acompanha o produto para, sendo uma falta de energia, você não venha derrubar e danificar o seu equipamento. Viram que bacana? Esse equipamento furando, fazendo rosca, para serviço pesado não tem equipamento melhor. Se você tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site da Merax e o telefone de contato para vocês tirarem as dúvidas ou adquirirem o equipamento. Meus queridos, espero que tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho